A ferida do meu passado me deixa uma cicatriz Já tentei me levantar, mas no final não consegui O ódio foi aclamado, mudando o que eu sou Então aprendi o significado da dor Tão poucos sabem como eu era, de verdade E quando eu perdi tudo, fui o pior na humanidade Meu mundo caiu, requei, confiei, mentiu Me responda porque você me traiu Uma vida por uma vida, você foi sentenciado Então morra, seu filho da puta, desgraçado Me senti incapaz por não, poder só fala É como um pesadelo na minha mente que nunca acaba A dor foi tão intensa que me tornei mandamento Perdi minhas emoções, cairão no esquecimento As incertezas me tornam uma casca vazia E meu maior pecado foi deixar minha irmã só assim Entre a luz, entre a luz e escuridão Meu dedo me levantou, mas eu só fui mentir, não Não, 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 não O pecado que eu cometi foi pior do que qualquer outro Gente, eu me sinto como se fosse um monstro O momento que eu tenho me causa grande escorvo Do axílio, rei das fadas, o andamento, o repulso O poder de vacias é minha lança sagrada Vejo o tamanho do meu poder através das minhas asas Com a gota da vida de tudo eu posso curar Mas o sentimento de um erro meu tempo pode tirar Não! E era tudo diferente Até aquele incidente destruir a minha mente Repulso que eu seria, não consegui aguentar O ódio em mim só cresci, não parava de omitar Por que que eu errei? Por que que eu errei? E não me perdoei? E não me perdoei? E não me esquecerei? Não! Por um erro meu Pelo meu impulso, o inocente morreu Então ao lado dos mandamentos, um poder grandioso Não posso voltar no tempo, o mandamento do repouso Me sinto um grande monstro pelo que aconteceu Quem é obrigado, você vai ser melhor que eu Entre a luz, entre a luz e escuridão Não tento me levantar, mas cê só foi mentir, não? Não, 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 não O pecado que eu cometi foi pior do que qualquer outro Esses eu me sinto como se fosse um monstro O medo que eu tenho me causa grande estorbo Bloque-se, o rei da fada foi o mandamento do repouso Heee! He's stinky Toca player Bitch, you're a bitch Aaaaaah! Entre a luz, entre a luz e escuridão Não tento me levantar, mas cê só foi mentir, não? Não, 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 não O pecado que eu cometi foi pior do que qualquer outro Esses eu me sinto como se fosse um monstro O medo que eu tenho me causa grande estorbo Bloque-se, o rei da fada foi o mandamento do repouso